Sonic Cross Shadow Generations Origens Sombrias Versão Brasileira Planeta Kitari Então, foi a Gann que financiou a pesquisa que criou você. E quando ela foi concluída, te selaram por 50 anos. O ponto é, esquece um pouco esse lance de vingança por hoje. A Gann não é minha inimiga. São só um mero obstáculo. Eu vim primeiro. A Gann não é minha inimiga. Controle do caos! A Gann não é minha inimiga. Eu queria destruir ele. Shadow para Rouge. Estou em posição. Entendido e iniciando o lançamento. Omega! Anda! Dá um jeito longo naquelas armas! Aqui é o comandante Abraham Tower. Soldados! Cessar fogo! Aby, eu trouxe a informação que você pediu. Resultando na destruição de milhões em armas da Khan. Foi mal. Sabe que o Shadow foi salvar o mundo e eu dei uma ajuda? Se é assim, apesar de tudo o que houve entre nós, Shadow salvou o mundo do Black Dome. Ele podia ter pedido pelo meu apoio. E desde quando o Shadow pede permissão? Podia tê-lo acalmado, Rouge. Só tinha uma pessoa capaz de fazer isso. Tem razão. E ela já nos deixou. Há muito tempo atrás. Só fugindo do que eu errei, fingindo que eu te salvei, perdido. E sem você eu não sei como me perdoar, sem nada. Para. Isso foi roubado de mim há muito tempo. Preciso focar em minha missão. Há uma ameaça a porto da Arque. E eu vou eliminá-la. E eu vou eliminá-la. E eu vou eliminá-la. E eu vou eliminá-la.